O meu trabalho, ele me deu a oportunidade de me tornar amigo dos meus ídolos, cara. Pô, sensacional. Eu não sei se tu já passou por isso, já teve essa sensação. Pô, entrevistei o Schwarzenegger, cara. Pô. Entrevistei o Lionel Rich. Foda, hein, cara. Cara, Lionel Rich, we are the world, cara. Easy. Pô, aí o cara foi lá no Fantástico e uma simpatia. De repente você vê esse cara que é um cara do mundo, né? É um cara que o mundo inteiro tá com ele. E de repente ele tá lá no Fantástico ajudando a fazer uma dinâmica do Fantástico, um casal que queria, o cara que queria fazer um pedido pra noiva. E ele participou, o Lionel Rich participou disso. E cantou lá com a gente, tocou piano. Pô, maravilhoso, cara. E quanto, e brasileiros assim, todos, né? Todos, todos os artistas brasileiros. Já trocou ideia. No Fantástico. Maravilhoso. Isso é um privilégio. Pois é, assim, eu realmente acho que, pô, nossa, eu me senti triste. É até um desrespeito, sabe? Cara, que nem eu tava te falando, pô, eu gosto de... Eu sou metaleiro, eu gosto de metal espadinho, caralho. E agora eu sou amigo do Rafael Bittencourt, que é o cara que é o criador do Angra. Pô, sabe? Sensacional, né? Cara, a gente troca ideia no WhatsApp, sabe? Pô, eu falei muitas vezes... Ó, a gente fez aqui, lá no comecinho do Flow, a gente se perguntou quem eram os caras que a gente gostaria de, um dia, ter a oportunidade de conversar. E o meu foi o Imperador. Sim. Daí, o Imperador veio... A gente foi construindo uma relação, aquele cara ali me levou pra... Eu conheci o Imperador por meio do Bruno, que é o cara que tá fazendo os nossos drinks aqui. Aliás, excelente, hein, cara? E nem é de caju. Não, e eu sou especialista nesse negócio aqui. É mesmo? Eu faço a preparação. Tem uns detalhes aqui que se você não fizer direito, não fica a mesma coisa. O cara é bom mesmo. O primeiro porre sinistro que eu tomei na minha vida foi de... Caipirinha? Caipirinha. Que a gente pegou uns 51, uns limão, socamos os limão no fundo assim, tacamos açúcar, tacamos cachaça. Aí bebe... Nossa, não tá... Bota mais um pouquinho de cachaça. Bota mais. Nossa, a gente faz umas loucuras. Olha isso. No final, eu tava deitado, com a barriga pra cima assim, e eu apagava e voltava. Eu apagava e voltava. Numa dessas eu apaguei. Quando eu voltei, eu tava sentado, encostado na parede assim, tava no chão, encostado na parede, e eu tinha fumado um maço inteiro de um cigarro paraguaio. E eu não lembrava. Eu tava com o último cigarro na mão. Eu nem fumava, cara. Aí eu tô... Porra. Aí tá bom. Aí daí eu apaguei de novo a... E quando voltei a mim, eu tava deitado de barriga pra cima. É meio nojento, mas eu tava vomitando assim. Ai, cara. Igual o Blastoise. E aí vomitava na minha cara. Que isso, cara? Não, eu tava... Dessa parte você se lembra. É assim, eu apagava e acendia. Eu tive a mesma sensação. Deixa eu contar o meu porre. Hã? Teve uma tempestade perfeita. Tempestade perfeita por três coisas. Primeiro, eu era muito tímido. Eu sou muito tímido. Sou extremamente tímido. Aí tu mentiu, hein? Sou extremamente tímido. Só quando é a situação favorável que eu sou mais solto. Mas aí fui pra uma festinha... Na mesma semana, eu fui pra uma festinha, uma menina que eu paquerava, uma gatinha, me deu uma condição. Uma condição assim, deu uma olhadinha pra mim e eu queria ir lá. Não consegui, cara. Eu não conseguia fazer isso. Eu só namorei e só fiquei quando a menina falava assim, eu quero! Aí eu ia lá. Porque eu não tinha essa coisa de eu azarar e eu chegar. Nunca eu conseguia. Muito tímido. Então, perdi a oportunidade de chegar nessa menina porque eu era tímido. Na mesma semana, a seleção de vôlei da qual eu fiz parte foi campeã mundial infanto-juvenil e eu não tava lá. Então, juntou a timidez com a tristeza, a depressão, aquela coisa. E na mesma semana, eu fui pra uma festinha. Essas coisas que aconteciam nos anos 90, né? Queijos e vinhos na casa dos adolescentes. Aí chegava lá, pô, bebida e tal. E aí me deram um copo de uísque. Falei, pô, deixa eu ver como é que é esse negócio. Experimentei e gostei, cara. Porque normalmente quando você experimenta a bebida alcoólica, você acha meio estranho, é um gosto mais forte. Você vai tomando, você acostuma e passa a gostar muito. Exatamente assim. Mas o primeiro gole é meio estranho. O uísque, cara, eu botei na boca e gostei como se fosse um refrigerante, um suco, um sorvete delicioso. Falei, caramba, que delícia isso aqui. Então juntou a descoberta da bebida, a tristeza e a timidez. Na semana seguinte, tinha a formatura de um colégio lá em Brasília. Toda a juventude estava lá. Todo mundo. Era o grande evento de Brasília. Aí eu virei para o meu pai e falei, pai, tem uísque aqui em casa? Ele falou, tem. Está lá no fundo do armário. Imagina, não tinha nem bala em casa. Era um uísque que estava largado lá. Era um bourbon. Aí eu peguei um copo como esse, botei gelo e não botei uma dose. Eu botei um copo. Eu enchi até aqui assim. Cara, isso daí. Não, aí virei assim. Eu quero saber como é que termina. Aí virei no guti-guti. Peraí, não estou bêbado. Enchi outro copo. Aí enchi outro copo, aí fui tomando. Não estou bêbado. Não estou ficando bêbado. O terceiro copo já quase não tinha gelo. O quarto, aí repus o gelo. Foi quarto? Não. Concluindo, no espaço de meia hora, enquanto eu estava esperando o meu, que hoje é meu compadre, meu melhor amigo, e muito por causa dessa história também. No espaço de meia hora que eu estava esperando meu compadre me pegar, eu tomei sete copos. Eu não sei nem quantas doses dá isso. Mas virando. Quantos anos? Dezessete. Brunão, já viu algo parecido na sua vida, cara. Ele também fez? Ele fez a mesma coisa? Não, eu não sei. Isso, sete copos, não são sete doses. Você é maluco, cara. Como é que você saiu andando? Não, e aquela coisa, não estou bêbado, não estou bêbado, que eu queria ficar bêbado e queria ter essa sensação, que eu nunca tinha, com cerveja eu ia tomando e não ficava, sei lá, sete anos, não tinha experiência de nada. Sete copos, cara. Eu sei que no final eu já estava assim, eu estou bêbado, eu não consigo ver o cabelo. Já entrei no carro do meu amigo, gritando, e eu era super gímido. Gritando, e passavam as pessoas passando na rua, e eu falando com todo mundo, antes da noite começar. Indo para a noite, aí cheguei na noite mexendo com todo mundo. Imagina, eu era super gímido. A última lembrança que eu tenho é de colocar um copo de cerveja na boca, assim, a última lembrança. aí, cara, vem essa coisa que você falou de apagar e voltar, que parece que filme que você está assim, de repente faz aquela edição rápida, assim, nossa, eu estou me sentindo mal, tem alguma coisa estranha. Ai, que dor aqui, está muito rápido. Porra, estou de pijama na minha cama. Eu não durmo de pijama? Quem botou pijama? Como é que eu vim parar aqui, cara? Aí eu fui saber, cara, eu fui para a pista de dança esbarrando em todo mundo, e voltei, meu irmão, parecia a menina do exorcista, assim, e todo mundo abrindo, acabei com a festa, acabei com a festa, e aí alguém tinha que me levar para casa, e o Reinaldo, meu melhor amigo, meu compadre, me levou, aí que chegou na porta, o segurança falou assim, ó, se sair, não volta mais. Aí quem estava ajudando, o Reinaldo falou assim, vai você, meu irmão, vou voltar para a festa. E o Reinaldo me levou, mas me levou, cara, eu não ficava em pé, assim, arrastando, sabe quando o cara está arrastando os pés? E a gente não tinha experiência, tinha que ter levado para o hospital para tomar glicose, era um, sei lá, um coma alcoólico, um negócio absurdo que eu estava, assim, tanto que eu cheguei em casa, eu morava no primeiro andar sem elevador, o Reinaldo ainda teve que me carregar na escada, quando tocou na campainha, a sorte é que o meu irmão Felipe estava lá em casa, porque para o meu pai atender a porta ia ser horrível. Aí o Felipe abriu a porta, o meu estado era tal, que o Felipe falou assim, meu Deus, o Tadeu foi atropelado, que isso? Eu estava acabado, cara, eu suava tanto que o meu, passou da camisa para o blazer, o blazer encharcado, e aí foi aquela bacharia, minha cunhada me deu banho, me botou pijama, aquela situação, quando eu vi, eu estava acordado, eu estava acordando na minha cama de pijama com um mal-estar horroroso, e não me lembrava de nada, porque eu achava que essa coisa de você apagar, fazer as coisas, não se lembrar, era a história que as pessoas inventavam. Não é mesmo. Eu já caí dentro de vala, estava na roça, e aí a gente sentado aqui assim, tomando vinho, que não era vinho, era tipo Cantina da Serra, era Dom Bosco, Sangue de Boi, algum desses aí, a gente sentado aqui assim, fazendo um churrasco de umas linguiças, todo mundo duro, né? Um churrasco de um pai, uns amigos tomando, e ouvindo um Iron Maiden. Olha aí. Aí estamos ali, daqui a pouco eu fui levantar para, pô, preciso dar uma mijada, levantei, eu levantei, meu amigo, já era. Cai, cara, era na roça, então na roça tinha aquele lance de vala aberta mesmo, que passava esgoto, não sei o que, não, você caiu ali? Eu caí ali dentro, fiquei deitado assim sem entender, eu caí aqui, o que que está acontecendo? Aí levantei, se banhando, levantei todo sujo, aí fui para casa, muito camaleando, no outro dia foi um dia horroroso, cara, sentindo mal demais, mas não foram muitas vezes que eu fiquei estragadão com o carro de bebida não, porque assim, eu não, essa, essa vez da 51 aí, é porque eu estava bolado com uma, com uma namoradinha. Está vendo? Tem sempre uma coisa assim. Tem sempre uma parada assim. Tem sempre um gatilho ali. É. É. Mas dizem que o grande negócio é não beber na tristeza, né? Tem essa regra, não beba na tristeza, beba para celebrar, né? Vai fazer as coisas, não vai... Então deixa eu celebrar aqui. Ah, porra que é. Essa alegria, essa coisa maravilhosa. Dito diria que está no teu melhor momento da carreira, cara? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque eu fechei um ciclo no jornalismo, realizadíssimo, assim, com coisas que eu tenho orgulho demais, com a despedida no Fantástico, que foi a coisa mais linda do mundo, um momento mais, um dos momentos mais, o momento mais emocionante da minha carreira, assim, um dos momentos mais emocionantes da minha vida. e partir para um negócio que é gigante e que eu adoro, eu estou, cara. E teu pai, vou te falar, deve ter um orgulho fodido, cara. Tinha, tinha, sim. Meu pai já faleceu, mas ele viu você chegar no... No Fantástico. No Fantástico, sim. Viu? No Fantástico, ele viu você chegar no Fantástico, ele viu você chegar no Fantástico, ele viu você chegar no Fantástico,